Música Olá, você acompanha a partir de agora na edição de hoje do Nazaré Notícias. 12 municípios do Pará estão em situação de emergência devido à chuva. Trotes para o SAMUR dificultam resgate a reais vítimas. Castração para cães e gatos é opção para controle de natalidade dos animais. Neste mês do livro, no Pará a campanha incentiva a doação. Aberta inscrições para o concurso de quadrilhas no Arraial do Centur. Pinturas resgatam os últimos momentos da vida de Jesus. E na entrevista de hoje vamos falar sobre os casos de doença de Chagas no Pará. Hoje é terça-feira, 11 de abril e o Nazaré Notícias já está no ar. Música Começamos o Nazaré Notícias de hoje falando sobre clima. As fortes chuvas na Amazônia têm causado prejuízos na região. Aqui no Pará, 12 municípios decretaram situação de emergência. A Defesa Civil Nacional reconheceu que as chuvas do inverno amazônico estão prejudicando milhares de famílias em todo o estado. Xinguara, Bragança, Trairão, Rio Maria, Abel Figueiredo, Santa Maria das Barreiras, Conceição do Araguaia, Tucuruí, Novo Progresso, São Félix do Xingu, Marituba e Monte Alegre são municípios reconhecidos pelo Sistema Integrado de Desastre do Ministério da Integração Nacional. Diante da realidade desses municípios, o trabalho da Defesa Civil é essencial. O Sistema de Defesa Civil trabalha de forma integrada. É a Defesa Civil Municipal, Estadual e a Nacional, que a gente chama Federal. Então a Defesa Civil Municipal é aquela que tem a maior importância. Por quê? Porque ela é que dá o primeiro apoio na situação de desastre. Identificando qual a intensidade desse desastre, quais são as proporções das famílias afetadas para que nós, como Defesa Civil Estadual e a Nacional, podemos ter um parâmetro de saber como a gente vai poder ajudar esse município. Aqui neste mapa da Defesa Civil estão registrados 23 municípios que atualmente vivem algum tipo de situação emergencial. A principal delas é a enxurrada, mas também tem alagamentos, inundações, erosões, tempestades e doenças infecciosas. Desse total de 23 municípios, 12 já tiveram a situação reconhecida pela Defesa Civil Nacional. 4 ainda estão aguardando esse reconhecimento, 5 não obtiveram esse reconhecimento e 2 apenas notificaram a situação. Aí o município vai fazer todo o apanhado, tanto financeiro como das pessoas afetadas, para saber se ele de forma sozinho, o município, pode responder esse desastre sem precisar de apoio. Ele verificando que ele não tem essa condição de responder o desastre, ele decreta a situação de emergência e ele pede reconhecimento da Defesa Civil Nacional, através de um sistema que a gente chama S2ID. Então, através desse sistema, a gente tem um parâmetro, ele vai informar todos os dados do que aconteceu na cidade, vai ter um histórico desse desastre, e a Defesa Estadual se desloca até o município, para ajudar nesse levantamento dos impactos do desastre, para poder fornecer as informações para a Defesa Civil Nacional, que vai reconhecer ou não essa situação. Reconhecendo, ela vai transferir os recursos para esse município. O inverno amazônico é previsto todos os anos. Assim, a Defesa Civil também realiza um trabalho de prevenção. A gente tem um cronograma anual, que a gente chama até de nosso plano de contingência, onde a gente prevê capacitações o ano todo desses municípios, nesse sentido, capacitando a tanta parte dos gestores, como do próprio município, no caso a coordenadoria municipal, de como eles devem agir nesse momento. Aconteceu o desastre, eu vou decretar a situação de emergência, como eu vou fazer isso? E no município de Carauari, no Amazonas, distante a 789 quilômetros de Manaus, também entrou em situação de emergência por conta da cheia do rio Juruá. Segundo a Defesa Civil, a cidade já é a quinta a decretar a situação e entrou para o cronograma de atendimento humanitário. Mais de 3 mil famílias já estão sendo afetadas com a enchente. A Defesa Civil iniciou a distribuição de kits de madeira para a construção de pisos nas casas atingidas pela água. E vamos ver então como fica a previsão do tempo para esta quarta-feira, em alguns municípios da Amazônia. Para a cidade de Belém, capital paraense, a previsão é de tempo encoberto, com possibilidades de pancadas de chuva. A temperatura mínima prevista é de 23 graus, com máxima de 32. Em Curuçá, nordeste paraense, o tempo deve ficar encoberto, com possibilidade de chuva no início da tarde e até o fim do dia. As temperaturas devem variar entre 25 e 27 graus. Outra cidade que deve encarar o tempo fechado é Rio Branco, no Acre. A previsão é de pancadas de chuva isoladas ao longo de todo o dia. A temperatura mínima deve chegar aos 22 graus e a máxima aos 32. E agora vamos falar de água. O Ministério Público do Pará fiscalizou quatro postos de atendimento da Ilha de Mosqueiro. Em todos os locais foram coletadas amostras de água pelo Instituto Evandro Chagas para apurar a qualidade do serviço. Em nota, o Ministério Público afirmou que a água oferecida à população de Mosqueiro é de má qualidade. Foi constatado que a água sai diretamente do poço para a caixa d'água sem o tratamento adequado. Em nota, a COSAMPA informou que os sistemas visitados pelos promotores pertenciam ao extinto Saeb e que passarão por adaptações previstas em maio. Com o açaí no período de safra, aumenta o consumo em todo o Estado e, com isso, o risco da doença de Chagas. Segundo a Secretaria de Saúde Pública Estadual, até novembro do ano passado foram registrados 162 casos da doença. O município de Breves, no arquipélago do Marajó, é o que liderou o ranking com 47 casos. Larissa Cristina conversa com o Bernardo Cardoso, coordenador estadual do Programa de Controle de Endemias para fazer um alerta de prevenção à doença de Chagas. Não é isso, Larissa? É isso mesmo, Marcos. Para que a gente tenha um panorama geral da doença de Chagas aqui no Pará. E aqui ela está relacionada, por exemplo, a esse consumo de açaí. Aqui ao meu lado, no estúdio, está o Bernardo Cardoso. Ele é coordenador estadual do Programa de Endemias da CESPA. Deixa eu entender, Bernardo. Primeiro, também, quem quiser participar da nossa entrevista, enviar qualquer pergunta ou tiver alguma dúvida, pode participar pelo nosso WhatsApp, que é o 98802-3444. Vamos lá, a gente agradece pela sua presença aqui com a gente. Vamos esclarecer primeiro. Esses números divulgados recentemente pela Secretaria de Saúde, o que eles mostram? Como é que está o Pará em relação à doença de Chagas? Olha, primeiro, quero agradecer também a oportunidade, até porque, através da mídia, principalmente da televisão, e vocês pegam todo o Estado do Pará, isso facilita com que o que nós vamos conversar, aquelas pessoas que estejam nos ouvindo, vão aprender, pelo menos, a se cuidar e se precaver sobre essa doença. Isso se dá a uma maior pesquisa, uma maior avaliação e monitoramento dos municípios de risco, para que a gente pudesse ter isso em mãos, os dados fidedignos, para a gente poder tecer planos para combate a essa doença que tem ceifado tantas vidas dentro do nosso Estado. Agora, Bernardo, a CESP identifica algumas regiões onde acontecem mais esses casos? De certeza. Nós temos, digamos, a região do Marajó, em primeiro lugar, em número de casos, depois vem a região do Tocantins e depois a região da nossa grande região metropolitana de Belém. Essas são as três regiões com maior número de casos. Como também hoje, os municípios com maior número de casos são Breves, com 47, Bagre com 33, Belém com 33, Abaitetuba com 25 e Barcarena com 18. Esses cinco municípios são hoje os que estão com maior relevância em número de casos. E por que aqui no nosso Estado essa doença de chagas é tão relacionada ao consumo de açaí? É, porque veja bem, o açaí é um instrumento de integração do povo paraense. Eu acho que dentro dos quase 11 milhões de pessoas, tem poucas pessoas que não tomam açaí. Ele, então, todo mundo gosta, porque é uma alimentação saudável e bom, saudável no bom sentido, quando ele realmente é feito com uma boa higiene, uma boa higienização do açaí, isso se torna saudável. Não tem elemento melhor. Você vê que, às vezes, só o açaí, ele já lhe dá uma boa fortidão no seu organismo. Fortalece muito. Ele evita muitas doenças, como doença do coração. Então, é um elemento extraordinário. Mas, feito sem uma devida higienização, ele causa esses problemas, porque o tripanosoma, que é o causador da doença, vem junto, ou com a rasa, ou dentro, na hora de bater, ou mesmo as fezes e a urina, dentro de uma situação úmida, ele pode demorar dias e até provocar a doença, quando você toma junto com o açaí. Agora, como, então, prevenir essa doença? As pessoas podem ter atenção na hora de consumir esse açaí? É, hoje, como nós mostrei para você, que o aumento de 6,8% justamente é porque eu estou querendo agora ter um panorama mais real em mãos para a gente poder combater essa situação. Essa situação melhorou, a gente vê assim, aumentou um pouquinho, mas melhorou porque eu tenho agora em mãos o que eu quero fazer, junto com os nossos parceiros. E isso melhorou devido o que? O monitoramento desses municípios de risco, treinamentos, capacitações que nós estamos dando em tomologia da doença de Chagas, junto com a educação em saúde, fazendo a sociabilidade, o manejo de toda essa situação para que a gente tenha junto a gente o diagnóstico mais preciso. Doutor Bernardo, a doença de Chagas, ela mata? Mata, a doença de Chagas mata. Tanto faz, ela nossa, que é uma doença não diferente das outras, porque nos outros estados, como o estado do centro-sul e do sul, tem doença de Chagas, mas mais crônica. Mas aparece em menor quantidade a doença de Chagas aguda. Aqui não, nós temos quase que exclusivamente 99% só da doença aguda. e ela mata. Agora, de que maneira os sintomas surgem dessa doença? Como a pessoa identificar que ela pode estar com a doença de Chagas? É, não é tão fácil, porque você está bebendo o açaí e de repente tem muitas coisas na nossa cidade, na nossa região, não é só na nossa cidade, na nossa região, que lhe dá febre alta, dor de cabeça, vem os gânglios tanto mefeitos, tantos aquicilares como inguinais, do pescoço, vem aquela febre que começa com uma febrícula, uma febre alta, depois se mantém por vários dias, há um aumento do baço, há um aumento do fígado. Então, é uma situação, e isso já numa parte mais tardia, mas de início você tem uma febre muito alta, você tem esses gânglios tumefeitos que facilitam com que você possa correr. Então, quando você estiver com isso, procure um posto médico, não demore porque a doença de Chagamata. E só quem pode lhe salvar é o médico, é o posto de saúde, principalmente trazendo para Belém ou o município que tiver uma facilidade maior de ter esse tratamento. Agora, existe uma forma também de prevenir, a prevenção seria orientar as pessoas quanto aos locais onde ela vai adquirir esse açaí? De certeza. Digamos, como eu disse anteriormente, nós não temos o barbeiro domiciliado na Amazônia. Nós temos barbeiro que vem da mata, que senta dentro da rasa do açaí e é transportado junto com esse açaí e ele muitas vezes defeca, que é a urina e a espécie desse barbeiro que passa a doença. Você, se não fizer uma boa higienização na hora do fabrico desse vinho, você está levando as pessoas a morrerem e a adoecer por causa desse vinho. Então, poxa, não custa jogar uma água quente, não custa fazer uma boa higienização dos caroços desse açaí. Você fazendo isso é tão barato, é tão rápido que você facilita muitas situações e economiza muito para o Estado, porque uma doença de chaga é cara e quando morre não tem dinheiro que pague. A fiscalização desses pontos de açaí cabe à vigilância sanitária, mas a população também pode ficar atenta, né? De certeza. A população é a mais prejudicada. Então, se você vê o açaí, como aqui em Belém, esses aonde tiver o selo de fabricação desse açaí, compre porque ele é bom, ele é correto. Ele é um fabricante de zelo, um fabricante honesto com a sua população. Tá certo. Bernardo, obrigada pela sua entrevista aqui com a gente, atualizar esses números. Então, fico alerta para a população na hora de comprar esse açaí. Observe bastante esse ponto de venda, se ele possui esse selo aí de branqueamento. Qualquer dúvida, você pode mandar para a gente, através do nosso WhatsApp, que é o 988023444. Marcos, eu volto com você. Obrigado, Larissa. Obrigado, doutor Bernardo. Agora, falando em serviço público, com o grande número de acidentes, especialmente nas estradas, o trabalho de resgate de vítimas feito pelo SAMU se tornou imprescindível, mas o número de ligações falsas tem dificultado o trabalho do órgão. Dados recentemente divulgados pela Secretaria Municipal de Saúde de Belém apontam que das 28 mil chamadas mensais recebidas pelo SAMU, 50% são trotes. Os números se tornam preocupantes a partir do momento em que essas ligações falsas comprometem o trabalho realizado pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência. Classificado pela própria SESMA como um desperdício de tempo e dinheiro, o trote também pode impedir que uma vida seja salva. A SESMA alerta que a ocorrência falsa de um crime é contra a lei e o infrator pode levar de um a seis meses de prisão ou pagar a multa. O Tribunal Regional Eleitoral do Pará abriu um novo posto de atendimento para a coleta de dados biométricos dos eleitores aqui em Belém. O espaço está localizado no Campus Guamá da Universidade Federal do Pará. Caroline Guimarães tem mais informações. O novo posto funciona na Universidade Federal do Pará, a UFPA. No Bloco M o acesso também se dá pela Avenida Bernardo Saião. O horário de atendimento é de 8 da manhã às 2 horas da tarde. A expectativa é de que o novo posto atenda mais de 670 eleitores diariamente. Agora a revisão biométrica é obrigatória e quem não fizer terá o seu título cancelado. Portanto, vale a pena agendar o atendimento em um dos postos do Tribunal Regional Eleitoral. Basta acessar o site www.tre-pa.jus.br. Caroline Guimarães para o Nazaré Notícias. E agora vamos falar de economia. O levantamento da Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado do Acre apontou que 94% dos consumidores de Rio Branco estão com 50% ou 100% da renda comprometida com dívidas. Os dados mostram que cerca de 40% desses consumidores estão com o nome no Serasa e que o excesso de endividamento leva 43% desses consumidores ao atraso no pagamento das dívidas domésticas. A principal causa para o excesso de endividamento, segundo a pesquisa, foi a falta de planejamento sobre os gastos, com 45% dos casos. Já para 28% dos entrevistados, a desorganização das finanças das pessoas é o motivo principal. Nessa semana foi divulgado o aumento no valor da taxa de inscrição no Exame Nacional do Ensino Médio. O valor passou de R$ 68,00 para R$ 82,00. Os estudantes vão pagar mais caro no valor das inscrições do Enem. O novo valor foi autorizado pelo Ministério da Educação e publicado nesta segunda-feira no Diário Oficial. De acordo com o Inep, o aumento da tarifa se deu para atualizar os valores, conforme o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo praticado em 2016 e para arcar com os custos operacionais e as melhorias implementadas no certame. Essa é apenas uma das mudanças no exame deste ano. O MEC também mudou a forma de aplicação do Enem. Diferente dos anos anteriores, neste as provas serão aplicadas em dois domingos e não valerá como certificado do Ensino Médio. Estudantes da rede pública estarão isentos do pagamento da inscrição, desde que comprovem a carência. Os demais estudantes terão até o dia 24 de maio para efetuar o pagamento do boleto. Outras mudanças no Enem deste ano podem ser acessadas na página do Inep na internet, no endereço eletrônico www.inep.gov.br. E a presidente do Inep, Maria Inês Fini, explicou que o aumento da taxa de inscrição do Enem foi corrigido em 14% do IPCA de anos anteriores que não foram aplicados e 6% deste ano. Mesmo assim, a presidente afirmou que o dinheiro arrecadado não cobre nem um terço do custo do exame e que grande parte dos custos são arcados pelo Ministério da Educação. E você acompanha ainda nesta edição, castração para cães e gatos e a opção para controle de natalidade dos animais. Neste mês do livro, no Pará, a campanha incentiva a doação. Aberta inscrições para o concurso de quadrilhas no Arraial do Centur. Pinturas retomam os últimos momentos da vida de Jesus. Voltamos com o Nazaré Notícias e vamos falar agora de castração. É comprovado que a cirurgia é a melhor forma de controle à natalidade de cães e gatos, além de beneficiar a população no que diz respeito à saúde. Mas é importante alertar os donos que cuidados com o pré e o pós-operatório são fundamentais para a saúde do animal. Isa foi doar sangue no Emop e ganhou um presente, a castração dos animais. Um gesto de carinho que gerou outro. Eu vim fazer o cadastro aqui, a moça disse que para mim conseguir, eu tinha que fazer uma doação. E como eu já sou doadora, eu fui no Emop para fazer a minha doação, aí peguei o carimbo lá e voltei aqui na UFRA e confirmei. E eu tinha direito a dois animais, então aqui eu estou tirando hoje o sangue para que eles possam se castrar. Mas para que a Cadela Amor e a gatinha Fiona cheguem à sala de cirurgia, é necessário primeiro um exame pré-operatório. Devido a estar pesquisando na internet, eu descobri sobre os tumores que podem ocasionar se a gente não mandar castrar logo. E como elas são fêmeas e não saem, eu não queria que cruzasse, para não ter o problema de ter os gatinhos ou os bichinhos, os cachorrinhos, então eu resolvi castrar. O cuidado que a gente tem que ter no pré-operatório é que esse animal esteja isento de qualquer doença, antes de fazer a cirurgia. A gente procura saber se o animal tem algum ectoparasita, que isso vai haver uma interferência no resultado do hemograma, porque o animal só vai para a cirurgia se realmente o hemograma, que é o que o projeto disponibiliza, por ser gratuito, se estiver dentro da normalidade. Esse hemograma normal, a gente encaminha o animal para a cirurgia. A cirurgia é feita nas fêmeas, aliás, cadelas e gatas, a retirada do útero, trompas e ovários, que é o SH, e nos machos a retirada do testículo. Mas os cuidados não encerram na cirurgia. Depois da cirurgia, também é necessário tomar algumas precauções. No pós-operatório do animal, a gente tem que recomendar o uso de roupa cirúrgica, reduzir o espaço desse animal, evitar que esse animal vá para a rua, que o animal fique em ambientes maiores, que fique correndo, andando, pulando. Você tem que evitar, pelo menos, esses 10 dias pós-cirúrgico. Os animais são atendidos pelo projeto Vida Digna, da Universidade Federal Rural da Amazônia. Aqui na UFRA, o projeto exige um cadastro prévio, que é para a população de baixa renda. O proprietário tem que comprovar que é de baixa renda. Esse comprovantes é um comprovante de renda, de até dois salários, ou um cartão Bolsa Família, ou uma conta de energia, que considere um baixo consumo energético. E participando, fazendo o cadastro, a gente solicita que esse proprietário vá até o EMOP e faça uma doação de sangue em troca dessa castração. A castração é o procedimento indicado para fazer o controle populacional de animais e também para evitar diversas doenças relacionadas à reprodução. Medicamentos que evitam a gravidez são completamente contraindicados por veterinários porque podem causar doenças graves em cadelas e gatas. Rodrigo já tinha ouvido falar, mas infelizmente comprovou de um jeito ruim. A gatinha Bia, de 5 anos, desenvolveu um tumor na mama por causa do uso de remédios contraceptivos. Pior que eu não sabia. Eu já tinha ouvido falar, mas eu não acreditava que poderia acontecer. E aí, agora eu vim fazer a consulta e está bem grande, tem que cuidar logo, a enfermeira falou. E agora nós vamos falar de uma iniciativa sustentável no Acre. Com o objetivo de diminuir a poluição e a degradação do meio ambiente, uma fundação internacional em parceria com os índios Achanicá inaugurou um ecomercado no município de Marechal, Taumaturgo, no interior do estado. Segundo a fundação, o empreendimento sustentável, batizado como Troque-Troque, é o primeiro do gênero a ser instalado no país. O mercado desperta uma consciência de reciclagem para os moradores do município e incentiva a economia local, já que os produtos vendidos são nativos da região. Os moradores podem trocar materiais plásticos e garrafas de alumínio por alimentos. Cada quilo de plástico tem um valor de 50 centavos, que são revertidos em alimentos no mercado. No Pará, o mês de abril é dedicado ao livro. A campanha Ler pode mudar a sua história, incentiva a leitura e arrecada livros para doação. Escolas, creches e comunidades são beneficiadas. Mara Leal conversou com a coordenadora do projeto Livro Solidário. Marcos, a campanha Ler pode mudar a sua história reúne várias iniciativas do governo do estado para o incentivo à leitura e uma delas é da imprensa oficial do estado do Pará, que é a campanha Livro Solidário, que já existe há alguns anos. Eu estou aqui hoje com a Carmen Palheta, que é coordenadora desse projeto e que vai nos explicar um pouco como é que funciona. Primeiro, o Livro Solidário já existe há muito tempo, não é? É isso, o Livro Solidário já existe há mais ou menos uns 10 anos. De 2011 até hoje, nós já doamos mais de 50, cerca de 50 mil livros a mais de 100 instituições. Isso significa que o projeto, que tem o objetivo de estimular a leitura e doar mais livros, cada vez mais, a populações com baixo índice de vulnerabilidade social, ele tem sido alcançado, esse objetivo. Então, o projeto trabalha justamente com isso, estimulando a doação de livros novos e usados, preferencialmente livros infantos e juvenis, que a demanda maior que nós recebemos é justamente de escolas, de centros comunitários e até mesmo de iniciativas particulares, as pessoas que possuem em sua casa um ambiente e querem abrir para a comunidade, para as crianças residentes ali próximas. Isso é muito importante para nós. Então, vocês fazem essa doação para todo o estado do Pará? É, a gente faz na medida do possível, né? Porque, às vezes, a logística, ela não é tão fácil assim, mas a gente já chegou até Melgaço, Vigia, Ananideua, Augusto Corrêa, alguns outros municípios que nós já chegamos, sim. E, Carmen, me fala um pouco sobre essa campanha, né? Que vai ser lançada hoje à tarde no Teatro Margarida Esquiva Zapa, integrando vários outros projetos. Exato. Essa campanha é uma campanha de governo, uma campanha de incentivo à leitura, que este mês tem como foco o livro. No mês anterior foi a mulher, né? No mês de março. E agora, no mês de abril, a gente reúne, o governo reúne todas as iniciativas e projetos voltados ao livro, voltados à leitura, para dar uma maior visibilidade à sociedade. E mostrar também para aqueles que não têm acesso à leitura, onde eles podem buscar esse apoio. E como é que vai ser a programação do evento de hoje à tarde? O que vai ter? As pessoas podem doá-la também? É, a gente também vai fazer esse movimento, né? Estimulando que os visitantes, os participantes, também doem livros. E esses livros que serão doados, eles vão ser encaminhados, nós vamos fazer uma seleção e nós vamos encaminhar até a região das ilhas no dia 22, numa grande ação leitura para os ribeirinhos, né? Para as crianças ribeirinhas, que também já é uma outra ação do projeto Livro Solidário. E quem não vai poder doar hoje à tarde, mas quer colaborar com o projeto, como é que pode fazer? É, aí pode ligar para 4009-78-47, 4009-78-47 ou 4009-7800, e aí a equipe do Livro Solidário atende e vê onde e quais os livros que as pessoas podem doar. Que tipo de livro vocês estão recebendo? De preferência, livros infantos juvenis, né? Porque o público mesmo que é atendido pelo Livro Solidário é o público infantil e o público adolescente. Então, em geral, a gente pede livros nessa linha. Sim, quem quiser doar de forma presencial, pode vir aqui na Imprensa Oficial do Estado? Ah, sim, pode vir aqui na sede da imprensa, que fica na Travessa do Chaco, entre Almirante Barroso e Travessa Rômulo Maiorana. É o mesmo prédio da TV Cultura, então não tem muito erro. Até aqui pode vir, procura por nós aí na portaria e vai ser bem atendido. Obrigada, Cá. Muito obrigada pelas informações. Então, fica aí a dica para colaborar com esse projeto e ajudar no incentivo à leitura dessas crianças e adolescentes. É só procurar pela Imprensa Oficial do Estado do Pará, vindo aqui presencialmente, ou ligar através dos contatos que a Carmen já passou para vocês. Mayra Leal para o Nazaré Notícias. E falando em leitura, o Banco da Amazônia está com chamada aberta para publicação de artigos na revista Amazônia Ciência e Desenvolvimento. O periódico é especializado na divulgação de textos sobre temas regionais e neste ano, entre outros assuntos, serão publicados artigos sobre o Programa Brasileiro de Agricultura de baixo carbono, integração lavoura, pecuária e floresta, recuperação de áreas degradadas, gestão em assentamentos de reforma agrária e geração de renda em comunidades ribeirinhas. Os interessados podem publicar os artigos na revista e podem enviar os textos até o dia 30 de maio para o e-mail revistacientifica.com.br. A Fundação Cultural do Pará começou as inscrições para o concurso de quadrilhas juninas. O concurso faz parte da programação do Arraial de Todos os Santos que será realizado em junho. As inscrições para o concurso de quadrilhas juninas que faz parte da Programação do Arraial de Todos os Santos 2017 poderão ser feitas até o dia 21 de abril. As inscrições devem ser feitas presencialmente no Centura, em Belém, de 9 às 16 horas, no primeiro andar, entre os dias 10 e 13 de abril e na sala da Diretoria de Interação Cultural a partir do dia 17. As inscrições encerram no dia 21 de abril ou quando as vagas previstas no concurso forem preenchidas. O 14º Concurso Estadual de Quadrilhas Juninas será realizado de 16 de junho a 1º de julho de 2017 na Praça do Povo do Centur e prevê a participação de 60 grupos de quadrilhas juninas de Belém e 60 grupos dos demais municípios do Estado na categoria adulta, além de 15 grupos da capital e 15 do interior na categoria Mirim. A premiação varia entre 2 e 4 mil reais. Estão abertas também as inscrições para a oficina de dança do projeto Do Nosso Jeito, ministrado na Casa de Artes, em Belém. O projeto atende pessoas com síndrome de Down, hiperatividade, deficiência auditiva, paraplegia e paralisia cerebral. Carolina Guimarães tem mais informações. O objetivo das oficinas é proporcionar a dança inclusiva não de forma terapêutica, mas de forma artística, desenvolvendo as habilidades de cada aluno. As oficinas acontecem às terças e quintas-feiras, às 14h às 16h, aqui na Casa das Artes. As inscrições são gratuitas, mas devem ser feitas de forma presencial. Portanto, quem quiser se inscrever deve vir aqui na Casa das Artes, que fica ao lado da Basílica Santuário de Nossa Senhora de Nazaré. Carolina Guimarães, para o Nazaré Notícias. Até o dia 13 de abril, acontece a Semana dos Povos Indígenas em Santarém, no Oeste do Pará. O evento é organizado pela Universidade Federal do Oeste do Pará, UFOPA, com o tema Povos Indígenas, Territórios e Biomas, Berço de Vida, Lutas e Esperança. A semana traz rodas de conversas, debates, minicursos e oficinas. O objetivo do evento é promover a discussão sobre a diversidade cultural, a realidade, reivindicações e questões dos povos indígenas da região, além de proporcionar à troca o contato mais próximo entre o estudante da universidade. A ilha de Caratateua, mais conhecida como Outeiro, completará 124 anos nesta sexta-feira, dia 14, e para celebrar a data, a população terá uma programação especial com uma ação de prestação de serviços. A ação, coordenada pela Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão, atenderá toda a comunidade da ilha. Serão oferecidos atendimentos jurídicos pela Ouvidoria Municipal, agendamentos para emissão de documentos, capacitações por meio do Fundo Verussol e ações de prevenção às mais diversas formas de violência. A FUNPAPA vai inscrever moradores no Cadastro Único, orientar e encaminhar atendimentos de assistência social. Haverá testes rápidos de HIV, sífilis e hepatite C, orientação nutricional, vacinação e aferição de pressão. O Centro de Controle de Zoonoses será o responsável pela imunização de cães e gatos e pela castração por meio do castramóvel. A CEMOB também estará presente na programação com a emissão de cartões de passe-fácil estudantil, sênior especial e credencial de estacionamento para idosos e deficientes. Neste domingo, haverá a tradicional cerimônia de aniversário da ilha com o corte do bolo, campeonato de futebol feminino e concurso da garota Karatatewa. Pessoas em situação de rua assistidas pela FUNPAPA por meio do Centro Pop aqui em Belém, encenam hoje o espetáculo Jesus, Paixão na Minha Rua. O espetáculo será a partir das 19 horas no anfiteatro da Orla de Icoraci. A peça tem no elenco cerca de 20 moradores de rua que iniciaram os ensaios e confecção do figurino em fevereiro. O texto, que tradicionalmente aborda a morte e ressurreição de Jesus, é adaptado para a mostra a necessidade de políticas pautadas nos direitos da pessoa humana, além de buscar promover novos significados da vida para os participantes. E durante esta semana, muitas são as homenagens e as formas de reviver a paixão e a ressurreição de Cristo. Uma exposição na Casa de Plácido, aqui em Belém, retrata, por meio da pintura, alguns dos últimos momentos de vida de Jesus. Momentos de amor e dor. Foram assim as últimas horas de Cristo na Terra antes de sua ressurreição. Sentimentos que o artista plástico Apolo Neves procurou retratar em 15 telas. Essa exposição tem um caráter realmente religioso e sacro. São várias situações, da Via Cruzes até a ressurreição. Sendo que são pinturas bastante expressivas, onde eu utilizei cores fortes, sem muita mistura, para poder retratar aquilo que realmente estava no meu desejo, no meu coração, de poder expressar esse momento da paixão. O caminho até o Calvário, a Santa Ceia, as relações de Cristo com seus apóstolos e com Maria são relembradas nas telas de Apolo. Na verdade, eu procuro trabalhar muito com o lado teológico, a filosofia e a arte. Eu procuro unir esses três elementos para que eu possa chegar em um denominador comum, finalizar realmente ali na tela, fazer esse trabalho de pesquisa, de assunto, assim como aconteceu em outras pinturas minhas. Desenhos feitos à mão, com cores, luminosidade e textura. Eu utilizei esses três elementos aqui, dedo, pincel e espátula. E utilizando bastante cores fortes, porque eu queria realmente uma cor que não tivesse mistura, mas que fosse uma cor forte, profunda. E eu utilizo muito magenta, cor de vinho, vermelho, cores realmente que vão agregando ao quadro e que vai dando realmente uma textura e uma luminosidade, ao mesmo tempo um brilho na pintura. A exposição Expressões de Amor e Dor pode ser visitada até o dia 12 de abril, na Casa de Plácido, no Centro Social de Nazaré, sempre no horário de 14 às 20 horas. de lá ela segue para a Igreja de Queluz, onde permanece durante toda a Sexta-feira Santa. Os trabalhos da galeria também estão disponíveis na internet. O nosso site já está no ar, você pode estar encontrando lá no www.galeria-de-arte.com.br onde você pode estar acessando, onde está sendo feita a amostra e a comercialização também dessas obras. E falando em Via Sacra, hoje, os paroquianos do bairro do Côndor irão encenar a primeira parte da Paixão de Cristo pelas ruas do bairro. A peça iniciará após a Missa das 19 horas. Amanhã, dia 12, às 19 horas, será realizado o Ofício das Trevas e logo depois a segunda parte da apresentação da peça da Paixão de Cristo. E essas foram as notícias de hoje. Para dar sugestões de reportagens ou entrevistas, você pode enviar para o nosso WhatsApp, o número é o 9802-3444. Se você quiser rever nossas reportagens, você acessa o portal Nazaré www.fundacionazaré.com.br ou você acessa a nossa página no Facebook. Nazaré Notícias fica por aqui. Nos encontraremos amanhã na próxima edição. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho